Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E eu tô atrasando um dia esse vídeo aqui, gente, lembrando que toda segunda-feira eu faço o vídeo do que tem aí no Tenshin, né Então uma coisa que o Fausto, que é o amigo nosso que assiste nossas lives e participa do nosso Discord Lembrou que lá na Irowake, que eu vou mostrar pra vocês, sempre tá disponível os ríveis, só que toda quarta-feira muda, tá Ó, vou dar uma olhadinha aqui, vou aqui na terra e vamos comprar aqui, ó, Irowake, Vigília de Ferro Tá, e antes de mais nada também, gente, queria convidar vocês a participar das nossas livezinhas, ó Todo dia, de segunda a sexta, né, das 18h às 23h, a gente faz live simultânea na Twitch, na Trovo e na TheLive, tá TheLive é um canal antigo, mas é interessante aqui, que é amarelinho aí, mas todos têm aplicativo pro celular, beleza Vamos dar uma olhadinha aqui, o que temos aqui na nossa, né, na nossa Vigília de Ferro Lembrando que pra você conseguir pegar esses ríveis aqui, gente, tá Tipo assim, amanhã mesmo, né, com a quarta-feira Então amanhã vai ter dois, né, mais dois, então daria pra você pegar agora mais dois hoje E mais dois amanhã, tá vendo aqui, ó, daqui um dia e dez horas, tá Então a gente tem disponível dois ríveis, vou comprar aqui, ó, tá vendo, ó Eu tô trocando fragmentos de ríveis por ríveis Isso aqui você consegue, gente, fazendo missões aleatórias agora, tá Antigamente era só na missão do Asma, agora vem aí também, na missão de rifle, missões normais, tá Vou pegar mais dois, tá Lembrando, tá vendo, ó, então amanhã, tá, quarta-feira Amanhã, depois do almoço, né, a tardezinha, a noite, na verdade, sete da noite, né, é Vai estar liberado sete da noite, sete da noite Amanhã, sete da noite, você vai liberado mais dois ríveis, tá Mas o que eu faço? Vem toda quarta-feira, eu venho aqui e compro Beleza, ó, pistola Tem aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre o que não vale a pena Na minha concepção, tá Vamos falar um pouquinho sobre o que não vale a pena você trocar Aqui, né, nessa vigília Eu acho que não vale a pena você pegar isso aqui, tá vendo, ó Por mais que é cinco fragmentos de ríveis, tá Mais crédito você vai formar lá em decks, tá E curva As curvas aqui são dez fragmentos de ríveis Eu confesso que ainda fica meio com o pé atrás Por mais que eu tenha bastante aqui, eu ainda acho que Por trinta e cinco mil curvas, eu ainda acho um pouco caro Esse aqui foi na dúvida, eu acho um pouco caro Tá, mas eu não trocaria, beleza Agora vamos dar uma olhadinha lá no Tenchim, né Pro que tem lá Eu já dei uma olhadinha lá e o que tem lá Não vale a pena e vou explicar o porquê Pra vocês, vamos lá Tá, peguei aqui, ó Tô com meus ríveis aqui, rapaz, eu tenho que trocar os ríveis Vender ríveis, né, ou sei lá, doar ríveis Porque eu não tenho mais espaço Peguei os últimos dois, quer ver? Aqui, ó Tá lotado, rapaz Ixi, Maria, não tem mais espaço nenhum, tá Não tem mais, não tem Não tem mais E aqui, ó Tem que aproveitar e abrir esses ríveis aqui Nossa, vou fazer uma live só de abrir um ríveis, tá Não tem mais espaço aqui Bom, vou lá no nosso Tenchim Beleza, vamos dar uma olhadinha lá O que tem lá disponível e o que vale a pena ou não, tá Vou vir aqui em sindicatos Clico aqui em cima, tá E vou falar com ele aqui, ó Beleza Vou visitar nosso Tenchim Vamo lá Show? Tem, porque assim No percurso de aço Pra você fazer percurso de aço Né Você tem que liberar todos os paletas, gente Tu já piscando em azul no seu mapa Tudo, tudo, tudo Você tem que fazer tudo que tu já piscando aí Pra depois você vir aqui E você poder acionar o aço, tá Que seria o Steel Pet Vou começar com ele aqui Vou aqui, ó O honra do percurso de aço Então O que que tem aqui, gente, ó Tá Isso aqui Eu uso Eu uso bastante, tá Os adaptadores Sempre deixo 15 aqui, ó Tô entrei dois mil e três e trinta e oito Beleza Vou pegar mais dois desse aqui, ó Bom Agora é o seguinte Aqui, ó Essas formas aqui São setenta e cinco, meu Esses de aço Por três formas Não vale a pena Só se você tivesse muito necessitado Mas, sabe assim O tempo que demora pra formar Setenta e cinco, meu Você gasta aqui, ó Vamos pôr aí Mais ou menos Uma hora e meia Porque uma hora Você vai pegar quase cinquenta Mais ou menos Uma hora e meia Eu acho que não vale muito a pena, tá Tá E isso aqui eu já acho interessante, tá Por mais que você tem dezessete Custa só vinte Que isso aqui vai ajudar você A decodificar um riven Que foi muito difícil de abrir Beleza Ó Vou comprar dezessete Vou comprar mais um, tá E aí toda semaninha ele vem Eu acho que não vale a pena, tá O resto aqui é interessante Pra quem não tiver Quem quiser pegar efêmeras Isso aqui, ó Legal isso aqui, ó Gente, vai ser efêmeras aqui Eu acho bacaninha Bonitinha E custa apenas Três desse de aço Acho que é uma Deixa eu ver quanto custa aqui Custa três desse de aço, tá Essa aqui é mais cara Bonitona Tá Eu disse cinco Essa aqui é bonitona Essa é bonitona, tá Mas Eu acho assim, ó Imagina você pegar Em vez de você pegar Essa efêmera Né Agora que eu não tenho Que é uma caveira andando É uma caveira Tá Em vez de você pegar Muito melhor Mais bonito Uma caveira andando Do que Uma fórmula, tá gente Então esse aqui Nosso videozinho aqui Na minha concepção Eu acho que não vale a pena Mas é um gosto pessoal, tá Eu acho que Pegar a curva lá no Steel Patch Lá no Iron Wake, né As curvas Até que não é tão ruim Mas eu não faço isso Mas as formas em si Eu acho que Não vale muito não Vamos eu costumar Três formas Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver Forma Forma Pacote com três Três e cinco platinhos Pacote com três Se você vender Qualquer itemzinho aí Meu Farmácia consegue comprar É mais vantagem Falou gente Espero que você goste do vídeo Que foi uma dicasinha Né Pra gente tá pegando aqui Nossos Ribens E nossos itens Que vem com o Tenchim Falou E também Você tá aqui né Mais nada Se puder fazer Pode ser Nossas livezinhas De segunda À sexta Das 18 Até as 23 horas No sábado e domingo Eu mesmo faço Tá Mas não é sempre Não tem data Não tem horário Então É bem aleatório Falou gente Então espero que você gostar do vídeo E deixa o like no vídeo E o BBT Numa tá esperando você lá Falou Deixa o like no vídeo Tchau E aproveita aí Pra ver os seus ribens Hoje e amanhã Vai ter mais dois aí Amanhã Valeu Tchau